E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao OZeroAnime, eu sou Wesley e aqui nesse canal falamos sobre animes, mangás e às vezes games. E hoje vamos conversar sobre o episódio 9 de Kanojo, Okarishimasu e olha, vou confessar pra vocês que eu estou torcendo pra Aruka a partir de agora. Caso você não saiba sobre o que se trata esse anime, esse anime é contextual de Kazuya, um garoto que no primeiro mês de namoro tomou um pé na bunda e aí ele decidiu alugar uma namorada. E desde então ele se meteu em várias confusões por causa das suas mentiras. Caso você goste do vídeo, se inscreva, comente, compartilhe porque toda semana estamos comentando sobre o episódio aqui no canal. E velho, semana passada era o episódio 8 e eu falei que era o episódio 9 e vocês nem me avisaram, né? Beleza, muito obrigado aí, mas tudo bem, essas coisas acontecem. Eu gostei muito desse episódio e olha, já vou adiantar, Aruka, ela tá me surpreendendo como personagem e eu estou gostando muito, mas muito dela, porque ela é sensata ao mesmo tempo impulsiva. Vamos já conversar sobre isso, então vamos lá. Esse episódio 9 começou com o Kazuya trabalhando. Olha, o Kazuya arrumar um emprego é legal porque esse negócio dele usar o dinheiro dos pais dele pra pagar a Shizuru é um pouco errado, né? Vamos combinar. E depois ele tava no quarto dele admirando a capinha do celular dele que a Shizuru deu pra ele. E aí ele ficou, né, pensando sobre isso, sobre se a Shizuru realmente gosta dele, porque ela deu um presente pra ele. Aí ele foi e deu os comentários lá no perfil dela e outras pessoas também ganharam um presente. E aí ele já murchou um pouco e não se sentiu tão importante assim. Depois disso ele marcou um encontro com ela pra conversar com ela, sabe? E aí a Shizuru foi bem direta. Eu gostei disso, sabe? Ela falou, olha, você está apaixonado por mim? Ele fala, não, sabe? E aí ele errou mais uma vez. Por quê? Ele está apaixonado por ela. Ele poderia ali ter admitido e ter tentado alguma coisa. Mas por causa dos comentários que ele viu, eu acho que ele ficou um pouco receoso. E dá pra entender por que ele ficou receoso, né? Porque a Shizuru não passa tanta confiança assim pra ele, sabe? Apesar de que ela já tá assim gostando dele. E você vê que ele ficou meio xoxo assim, sabe? Porque a Shizuru também chamou a atenção dele. Ele falou, olha, temos que agir como adultos, né? Vamos encarar essa situação que nós estamos vivendo como adultos, né? E o Kazui, ele, ah, vamos sim, sabe? Mas ele não gostou muito da reação da Shizuru, não. Quando o Kazui estava voltando pra casa junto com a Shizuru, você vê como as pessoas reagem na rua, né? Porque a Shizuru é uma garota muito bonita e chama a atenção. E o Kazui tá notando isso também, sabe? Ele fica também inseguro. Porque ele sabe que ele não tem nada com ela. Ele fica também se diminuindo, achando que ele não é nada comparado a ela, sabe? E isso aí eu acho um problema. O Kazui, ele se diminui demais. E depois, quando ele tava chegando em casa, ele acaba encontrando com a Aruka. E a Aruka fica brava com ele porque ele mentiu pra ela, sabe? O problema do Kazui é que ele é muito mentiroso. Ele mente pra sair de qualquer situação. Ele mentiu pra Aruka. Então, Aruka ficou meio chacheada. Pô, você tava com a Shizuru, né? Eu sou sua namorada. E a Shizuru vai meter o pé, né? Vazou fora. E aí, Aruka foi sair com o Kazui meio que à força. E você vê que ele saindo, a Aruka se esforça bastante, sabe? Pra fazer o Kazui se divertir e ficar mais alegre. Só que o Kazui o tempo todo tava avoado pensando na Shizuru. E aí, a Aruka fez uma coisa que, velho, me surpreendeu. Não esperava por isso. Ela vendou o Kazui e levou ele pra um local secreto. E na hora que ela tira a venda, eles estão num quarto de motel. Esse negócio do motel me surpreendeu bastante, sabe? Porque eu não esperava que a Aruka fosse fazer isso. Mas, se for parar pra pensar, Aruka, ela é uma pessoa mais determinada do que o Kazui e a Shizuru. Ela sabe o que quer, então ela vai atrás. Chegando lá, ela começou a tirar umas peças de roupa. O Kazui ficou assustado. Falou, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Essa menina é louca, sabe? Tentou fugir. Só que ela não tava querendo fazer nada demais com ele. O que ela queria? Só ficar confortável. Essa parte é bem interessante porque A Aruka começa a pressionar o Kazui saber qual é a relação dele com a Shizuru. Ele acaba explicando tudo. E a Aruka entende e faz algo que eu queria que já tivesse acontecido. Joga na cara do Kazui que ele e a Shizuru estão empurrando a situação com a barriga, sabe? Estão estendendo mais do que o necessário. O porquê você percebe que nitidamente eles já poderiam ter resolvido essa situação. Quando o Kazui aceitou namorar com a Aruka, podia ter encerrado ali a relação dele com a Shizuru. Só que ele está apaixonado por ela. E ela também por ele. E a Aruka começa a falar. Olha, Kazui, agora você tem uma namorada. Você não precisa mais da Shizuru. E o Kazui, ele fica inventando mais desculpas e mentiras, sabe? Falando, olha, mas minha avó é muito apegada a ela, sabe? A situação não é tão fácil. E a Aruka, ela fala, olha, Kazui. Essa mentira não vai durar pra sempre. Você quer ficar velho e solitário, sabe? A Shizuru não pode ter uma família com você. E a Aruka realmente está tentando, sabe? Se esforçar pra ficar com o Kazui. E é isso que me agrada nela, sabe? Porque ela é determinada e vai atrás. E o Kazui acaba ficando com muito medo e foge pro banheiro. E aí acontece o seguinte. A Aruka acaba vendo a mensagem no celular do Kazui. Depois disso, nós temos um encontro de ano novo. Do Kazui, da Shizuru, com a avó do Kazui, sabe? E aí, estava tudo muito tranquilo, tudo muito bem, sabe? Vovó vendo a Shizuru, toda feliz. E quem aparece? A Aruka. Eu falei, meu Deus! O que que vai acontecer? Eu fiquei muito empolgado nessa hora, sabe? Porque eu pensei, tá? O que que a Aruka vai fazer? Porque a Aruka ficou com muita raiva, sabe? Da situação da Shizuru. Porque a Shizuru é uma namorada de aluguel. E está passando dos limites, né? Como namorada de aluguel. Tanto o Kazui e tanto a Shizuru ficam sem saber o que fazer. E aí, a Aruka fala. Eu sou namorada do Kazui. Ela repete. Eu sou namorada do Kazui. Repete várias vezes. E aí, a situação fica complicada. A vó do Kazui pede pra Shizuru e pra Aruka o pessoal entrar no restaurante. E ela quer conversar a sós com o Kazui. E aí, o que acontece? Ela acha que o Kazui está numa espécie de namoro aberto, sabe? E que a Shizuru aceitou isso. E começa a xingar ele. O que que o Kazui faz? Mais uma vez, o Kazui mente. Ele fala. Não, vó. Ela é amiga da Shizuru. Ela é uma mentirosa compulsiva, sabe? E a Shizuru é muito boazinha. Não quer cortar ela. Então, o Kazui, ele colocou a Aruka como uma pessoa ruim e mentirosa. Pra salvar a sua própria pele. E a avó dele fala. É verdade, né? Até parece que duas garotas iriam se apaixonar por você, velho. Com uma avó como essa. Quem precisa de inimigo, né? E aí, acontece uma coisa muito legal também. Porque a Aruka está determinada. Ela vai lá e conversa com a Shizuru a sós. E a Shizuru fica. Qual é a sua, menina? Que que você quer? Você quer atrapalhar tudo? A Aruka fica. Qual é a sua? Você. Por quê? A Aruka fala. Olha. Vocês querem manter essa mentira até quando? Por que vocês estão fazendo isso? Não tem necessidade, sabe? Eu posso assumir o lugar de namorada dele. E você pode seguir a sua vida. Então, a Aruka fala. Você está apaixonada pelo Kazuya, né? E você vê pela reação da Shizuru. Que é verdade, sabe? Por quê? A Shizuru poderia ter metido o pé. Sabe? Há muito tempo. Ela tem motivos pra isso, sabe? Só que ela fica arrastando a situação. Por quê? Porque ela se apegou também ao Kazuya. Talvez a Shizuru ainda não tinha percebido isso. E a Aruka fez ela acordar, sabe? Perceber que ela está gostando sim do Kazuya. E o que acontece? Fica todo mundo na mesa. Fica aquele clima todo tenso. A Aruka agindo muito normalmente. Conversando. Tentando conquistar a avó do Kazuya. Que ela viu que a avó do Kazuya é alguém muito importante pro Kazuya. Então, se ela tiver aprovação da avó do Kazuya. Com certeza não vai ter nenhum empecilho, né? Pro Kazuya aceitar ela. Já que o Kazuya não namora a Shizuru de verdade. E ela começa a agir como namorada do Kazuya. E você vê que o clima na mesa fica muito, mas muito tenso. A Aruka percebe o clima estranho. E chama o Kazuya pra conversar a sós. E o Kazuya fala pra ele. Olha, falei que você é uma mentirosa compulsiva. E aí, Aruka fica muito triste, sabe? Porque ela fica... Eu não sou mentirosa. Eu não sou uma mentirosa, sabe? Nossa, eu fiquei com muita dó da Aruka, sabe? Tipo, eu sei que teve um tom de comédia nisso daí. Mas, no geral, eu tô com muita pena dela, sabe? Porque ela tá passando por mentirosa. Por causa de uma coisa que ela não fez. Claro, Aruka não tem nada a ver com a vida do Kazuya e da Shizuru. Ela não tinha que se meter lá, né? Pra fazer tudo isso. Mas, Aruka tem um pouco de razão. Mas ela não tem nada a ver com a situação. É meio complicado isso, sabe? Mas, você vê a forma com que ela conversou com o Kazuya. Ela ficou realmente muito, mas muito triste com o Kazuya. Mas, mesmo assim, ela não desistiu. Por quê? Ela acha um absurdo o namoro do Kazuya com a Shizuru. Depois disso, eles acabam indo para o templo. E a avó do Kazuya e Aruka somem, sabe? O Kazuya e a Shizuru ficam desesperados. Falaram, meu Deus, ela vai contar. Ela vai contar. E aí, ela estava determinada pra contar pra avó do Kazuya. Só que a avó do Kazuya gosta tanto da Shizuru. E ela percebeu isso. Que ela não teve coragem de falar, sabe? Ela preferiu segurar isso. E sofrer em trefa calada. E no final do episódio, nós temos o Kazuya pedindo desculpas. Mais uma vez. Pra Aruka, pelo que ela fez, sabe? Por fazer ela passar por mentirosa. A Aruka entende, mas fala que ela não vai desistir. A Aruka está determinada a conquistar o Kazuya. E também nós temos a Shizuru pensando sobre o que a Aruka falou. Sobre o fato da Shizuru estar gostando do Kazuya. E de que ela não quer deixar o Kazuya ir embora. Olha, esse episódio foi muito bom. Gostei. Foi divertido. Foi tenso. Mas também teve essa parte da Aruka. A Aruka é meio complicado. Porque, igual eu falei. A Aruka não tem nada a ver com a situação em geral. Ela não tem que se meter, sabe? A gente sabe disso. Só que a gente sabe também que é uma situação muito, mas muito complicada. O Kazuya mentir pra avó dele assim é muito ruim. Enquanto o Kazuya não parar de mentir, as coisas não vão melhorar. O Kazuya deveria aproveitar as oportunidades que ele tem para começar a tentar contar a verdade. Olha, eu gosto muito da Shizuru. Vocês sabem disso. A Shizuru é uma personagem muito legal. A personalidade dela é muito boa também. Só que a forma com que ela demonstra gostar do Kazuya ainda é muito pouco, sabe? Pro Kazuya. A gente já entendeu, mas o Kazuya ainda não. E a Aruka tentando fazer de tudo pra ficar com o Kazuya. Pra que ele goste dela, sabe? Eu acho que o Kazuya deveria largar a Shizuru. Porque, olha, a Aruka tá indo muito longe pra conquistar o Kazuya. Normalmente nos animes de romance, nós temos a tendência de valorizar. A garota que se expõe mais, sabe? Que tenta mais e que põe a cara a tapa. É uma coisa normal, sabe? Porque a gente tá vendo ali as tentativas, enquanto a outra está mais reclusa. Claro que a gente sabe que o Kazuya também tem sentimentos, sabe? Ele gosta da Shizuru, mas ele também gosta da Mami, sabe? O Kazuya é um caso complicado também. Mas quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo? Se gostarem, deixe aquele like, comente. Olha, assista outros vídeos que vai estar passando aqui, porque ajuda bastante. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Valeu. Fui.